ah aaaah aaaah ae medir aqui mais ou menos na distancia não da pra meus amigos do hk r1 1 2 3 4 5 6 7 mais ou menos 13 metros uma tampa de um johnny walkhead agora pra você ver o estrage que a carabina faz na madeira aqui a madeira aqui onde os tiros pegaram olha aqui tá transpassou a madeira certo o chumbinho é o sniper aqui aqui onde o lugar onde a chumbinho saiu ultrapassou pra ver onde ele ficou aqui dentro de casa chegou chegou até aqui atingiu a a madeira em torno de 3 a 14 metros e eles chegar chegar aqui mais ou menos a uns 4 metros 8 metros mais ou menos é isso a carabina é a litro 5.5 800 a a e a e e e e e e e e e